E hoje, aqui no Olá, Curiosos, nós vamos mostrar como você pode se tornar um milionário. Milionário, não. Bilionário. Eu vou conversar com o jornalista e escritor Daniel Bergamasco, que lançou agora, no final do ano passado, Da Ideia ao Bilhão. Da Ideia ao Bilhão, estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras startups unicórnio do Brasil. Daniel, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer em falar com você, com o seu público. Eu vou começar lendo a orelha do seu livro, porque eu já dou a sua ficha. Aqui, o Daniel, já falei, é jornalista, com MBA em inovação, e passou por veículos como Folha de São Paulo. Ele foi repórter, editor e correspondente em Nova Iorque. Veja São Paulo, redator de chinesse. Assim como você? Exatamente. E veja como editor digital. E atualmente é diretor da GQ Brasil, né? Exatamente. Sou diretor da GQ Brasil desde o finalzinho de 2020. E esse aqui é o primeiro dos muitos livros que o Daniel com certeza vai lançar. Será, Marcelo? Dá um trabalho, né? Você sabe mais que eu, mas como um livro é trabalhoso. Eu não tinha essa... Eu imaginava, claro, mas é um trabalho, é uma dedicação. Você vai encarnando aquilo. É realmente uma entrega de alma ali. Não sei se outros virão. Eu gostei muito de fazer. Virão. Isso é viciante. Depois do primeiro, você não para mais. E o que eu percebi, Daniel, é que você deve ter escrito o livro, ele estava pronto. Aí aconteceu a pandemia e você deu uma atualizada geral no livro. Você começou a colocar exemplos da pandemia, como os negócios foram afetados. Então, você teve um trabalho duplo, né? É. Ele não estava ainda pronto, mas ele estava caminhando para isso. Eu estava confinado já escrevendo livro. Mas o meu processo, Marcelo, tinham me aconselhado assim. Primeiro, apura tudo. Aí você formata direitinho e escreve. Para mim, isso não funciona. Eu adoro escrever, mas eu acho escrever um exercício muito extenuante, solitário, etc. E eu amo apurar. A parte das entrevistas é realmente ali muito divertido. E eu falei, deixa eu alternar essas duas coisas, senão a segunda parte vai ficar muito cansativa. Então, eu tinha já dado uma boa andada ali no livro. Ele estava já chegando ali num ponto, eu teria mais acho que um mês de trabalho. Quando começou a pandemia, eu logo percebi que não faria sentido lançar esse livro que fala dessa primeira fase dos unicórnios brasileiros, que a gente vai explicar direitinho o que é. Mas não faria sentido antes da pandemia, porque a dúvida era o seguinte. Tá bom, são empresas que valem um bilhão de dólares ou mais, mas a pandemia estava virando um mundo de cabeça para baixo. Então, o que vai acontecer? E aí eu dei um tempo e fui esperando, enfim. Eu dei esse tempo ali, fui fazendo novas entrevistas, reentrevistei muitas pessoas, entrevistei novas pessoas e aproveitei para ir com mais calma nesse final. E quando eu lancei no finalzinho de setembro, já estava um pouco claro ali o que tinha acontecido e o caminho dessas empresas. Então, vamos explicar, né? Você está falando aqui de startups unicórnio. E startups são as empresas que nascem nesse novo mundo digital. Então, quem está nos vendo, tem lá no celular o aplicativo da 99Taxi, tem o aplicativo do iFood, vai pedir comida, vai pedir um carro, talvez tenha um cartão do Nubank, que são empresas que estão aqui. Essas são startups. O que é uma startup unicórnio, Daniel? Perfeito. A startup unicórnio é a startup que deu tão certo, fez tanto sucesso, mudou tanto o seu mercado, atraiu tantos clientes, que passou a valer pelo menos um bilhão de dólares. E esse termo foi cunhado em 2013 por uma investidora chamada Aileen, que é americana, e ela fez um artigo no qual ela falava ali as startups unicórnio, dizendo que eram as lendas do Vale do Silício, a região ali dos Estados Unidos que mais concentra essas empresas de tecnologia no mundo, mostrando que elas eram empresas que tinham conseguido esse valor de mercado muito grande, como na época o Instagram tinha sido vendido para o Facebook por um bilhão de dólares, e mostrando que aquilo era 0,0 alguma coisa por cento das startups. Então, o unicórnio ali é aquela lenda, né? Todo mundo falava, você viu que fulano fez tal coisa, e algo muito difícil de alcançar. Às vezes, pelo nosso complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, a gente acha que todas essas empresas nascem nos Estados Unidos, no Japão, na China, mas não, né? Você está mostrando que o Brasil tem os seus unicórnios também, essa era a ideia do livro. Perfeito, Marcelo. A minha ideia era traçar um panorama da inovação brasileira ao falar dessas empresas que atingem, as primeiras empresas a chegarem ao valor de mercado de um bilhão de dólares. A primeira foi a 99, que é uma empresa muito conhecida, é uma empresa aplicativa de táxi, que muita gente achou que seria engolido pela Uber, por concorrentes internacionais, e é uma empresa criada aqui no Brasil, ela atingiu esse valor ao ser vendida para um grupo chinês, hoje em dia quem manda na 99 é o pessoal da Didi Shuxing, que é um super unicórnio da China, mas é uma empresa criada aqui. E rapidamente depois veio o Nubank, depois, enfim, a Móvil e outras empresas também chegaram lá. E aí a primeira coisa que eu percebi, Marcelo, é o seguinte, que o Brasil é um grande celeiro de inovação. E os investidores, que trazem o sapatinho de cristal para o país, porque os investidores, ao fazer um investimento na empresa, em geral, é aí que ela atinge o valor de mercado de um bilhão de dólares. É aquela coisa, a empresa está ali e o investidor chega, olha, eu vou te dar 100 milhões de dólares por 10% da sua empresa. E aí ela fica, logo, ela está avaliada em um bilhão, e com isso ela é divulgada como um unicórnio. E aí me chamou muita atenção, quando eu estudava, quando eu fazia esse MBA, eu queria entender por que tinha tanta empresa brasileira chegando lá e numa década, no fim de uma década, em que a economia brasileira foi difícil para tudo, tirando o pet shop e farmácia, que se espalharam pelas cidades. Você tem crise política, crise econômica. O Brasil foi um ambiente muito difícil para investidor, desculpa, para empreendedor nesse período. E aí eu percebi uma coisa, Marcelo, que é o seguinte, essas empresas, elas têm um potencial tão grande, um potencial proporcional ao tamanho do problema que elas se propõem a resolver, ao tamanho do mercado que elas querem inovar. E no Brasil não falta problema, não falta ineficiência, não falta buraco para ser remendado. É por isso que essas empresas dão tão certo. Agora, não quer dizer exatamente, quando ela atinge um bilhão de dólares, vira unicórnio, que ela vai continuar sendo um sucesso. Ela pode dar errado também, né, Daniel? Eu lembro, eu não sei se ela chegou a ser unicórnio ou não, mas a gente falou do peixe urbano, daqueles vales, né, que a gente ia num restaurante, você comprava a refeição antes. Hoje... Compras coletivas. É, mas aquilo morreu com um problema sério e trouxe muitas lições que esses unicórnios puderam entender, que é o seguinte, falta de recorrência. A pessoa ganhava o desconto, ela ia no bar e falava assim, ó, você vai aqui pagar metade na porção, ou você vai ganhar dois shops se você comprar a tua coisa. A pessoa chegava e nunca mais voltava. E aí, recorrência é a palavra mágica. Porque você estava definindo muito bem no começo o que é uma startup, de uma maneira muito clara, mas a startup, ela tem que ter um segredinho, que é um modelo que se chama de repetível e escalável. O que é isso? A 99 criou o aplicativo, ela vai melhorando o aplicativo, uma vez que o aplicativo está lá, e aí as pessoas vão usando, vai gerando negócio e ela está lá pronta, né? Ela pode crescer, pode melhorar, aprimorar, mas o aplicativo está funcionando e os negócios vão acontecendo. Num restaurante, por exemplo, não é um modelo repetível. Eu preciso, cada cliente que chega, eu vou ter que servir esse cliente, preparar uma comida nova desde o começo. Então, são empresas escaláveis pela tecnologia buscando esse modelo de recorrência. Que aí é o grande segredo para a empresa continuar crescendo. Então, esse é um ponto, então, é interessante que toda empresa que quebra oferece ensinamento, aprendizado para o ecossistema. Então, esse é um deles do começo, vai de uma fase pré-unicórnio da tecnologia no Brasil. Agora, a gente tem casos, e você fala aqui de um, por exemplo, a Jim Pess, que é uma empresa que queria vender aulas individuais em academias. em vez de você fazer aquele plano que você começa no entusiasmo e depois você fez o plano semestral e perdeu dinheiro, era um outro jeito, era de você... Hoje eu quero treinar, vou lá e pá. Hoje eu vou, então, era o passe do dia. E foi uma empresa que deu muita cabeçada, eles tiveram que insistir muito para dar certo. Não é todo mundo que tem esse tempo e essa possibilidade, não é? Não, não é. E não mesmo, o caso da Jim Pess é muito especial, porque no começo, é isso como você descreveu, eles tinham um modelo de negócio na cabeça e aí tem uma outra palavra-chave das startups que é validação. Eu vou validar o modelo de negócio. Será que ele funciona? Ele é um modelo, as pessoas têm interesse por ele? E aí, também é um segredo dessas startups, elas em geral começam pequenas, o Nubank começou ali numa casa muito simples, no Brooklyn, com um dos fundadores morando no andar de cima. ela começa ali, tem a foto, tem a foto, ela começa, essa é a casa do Brooklyn, eu fui lá, quando eu fui, ela tinha virado uma assessoria de corrida, a casa velha, armário velho, daí eu falei, pô, o Nubank começou aqui, hoje em dia, é uma empresa que vale dezenas de bilhões de dólares, é muito interessante essa história. Mas, o que acontece é o seguinte, você tem que, você cria e você fala assim, o empreendedor, fala assim, eu vou lançar esse negócio e vou fazer barato, vou lançar rápido, sem a perp, sem ser aquela coisa no estado da arte, perfeita, e vou colocar no mercado para ver se tem adesão do consumidor. Daí eu coloco no mercado e é muito difícil que de cara a tua ideia já seja compatível. É isso que as pessoas queriam e já bombe, já arrase. Pelo menos a maioria das empresas que eu cito aqui não foram assim. e aí você coloca no mercado, você colhe os dados, volta para você e você olha aqueles dados. Ah, as pessoas gostaram dessa parte, não gostaram dessa parte, compraram mais à noite, compraram mais quando eu ofereço desse jeito, eu aperfeiço o produto e coloco ele de novo. E eu fico nesse ciclo da validação até que eu encontro um caminho, um modelo de negócio e aí sim, eu vou escalar, vou repetir, vou escalar e aí a empresa está pronta para dar esse salto. O que aconteceu com o JimPass é eles demoraram mais de ano para conseguir fazer isso, porque eles mudavam e a coisa nunca dava muito certo. Só que aí eram empreendedores muito insistentes e que foram atrás até que um dia eles foram aperfeiçoando, foi melhorando um pouco, daí o passo já não era individual, você comprava em algum momento uma mensalidade que era quase uma Netflix ali, você pagava aquilo por mês e frequentava um monte de academia, mas as academias reclamavam também porque falavam assim, pô, está tirando o meu cliente, a pessoa que estava aqui, ela compra agora no mês e pode ir no concorrente, não era, não estava bem encaixado, até que aconteceu uma coisa mágica, Marcelo, e isso você não aprende com o curso em Stanford, no MIT, isso você aprende com, mostra que tem coisas ali nessa história, nessa cultura, que não é dinheiro, é cabeça. Então, chega um dia um e-mail, a empresa daquela loucura, crise, não dava certo, e teve alguém que leu um e-mail com atenção, em quantas empresas todos os e-mails são lidos com a atenção que é devida, né? A pessoa leu e era alguém de uma empresa, que é uma grande consultoria, que falava assim, olha, vocês não fazem isso como um benefício corporativo, porque eu tenho aqui um monte de reembolso para a academia e eu queria ter um fornecedor só, porque isso para a empresa é um grande enrosco, você tem um monte de fornecedor, um monte de nota, te demanda uma equipe grande para fazer isso, dá coisa errada, tem empresa que é mais gambiarra, tem empresa que é mais certinha, e aí os caras olharam e falaram, opa, peraí, olha a recorrência surgindo, e aí foi a virada da empresa, eles foram para essa empresa, fizeram este pacote e aí trouxeram clientes novos para esse mercado, então, quando a empresa começa assim, olha, eu tenho aqui o plano de saúde, o valor de refeição e tem a academia que vocês pagam bem baratinho, porque é subsidiado pela empresa, você tinha cliente que não estava na academia e passou a fazer, então, daí você tinha um monte de gente feliz, o Jim Pass estava feliz, o aplicativo e as academias recebendo gente nova, foram aperfeiçoando isso e é uma empresa que antes da pandemia estava com o pé na Ásia ali para lançar Índia ou China, mas que já tinha chegado a 14 países, e além disso, o Jim Pass dos casos que eu conto, é um dos modelos mais originais, assim, no mundo não tem uma empresa do tamanho dela que faça exatamente o que ela faz, então, a inovação brasileira no conceito ou na veia, é uma empresa muito interessante. O Daniel, e a faixa etária desses empreendedores, desses criadores, é tudo mais para a tua idade ou gente da minha idade também está fazendo isso, hein? Eu achei que você fosse falar assim, são pessoas da sua idade ou são pessoas jovens? Olha, aí tem algumas notícias, tem algumas boas notícias, são pessoas, em geral, os fundadores ali começaram com um pouco menos de 30 anos, alguns com 30 e poucos anos, e a empresa virou um unicórnio quando eles não tinham 40 ainda. Hoje, então, esse é o primeiro time, as pessoas têm essa cara, é quase todo mundo homem, nas empresas do meu livro, são todos fundadores, são brancos, e tem duas mulheres, que são a Cristina Junqueira, que é muito conhecida no Nubank, acho que de todos os empreendedores é o rosto mais conhecido, e a Monique Oliveira, que é uma mulher trans, que quando cofundou a Móvel, ele não tinha feito a transição de gênero ainda. Então, no meio de mais de 20 fundadores, você tinha duas mulheres. Hoje em dia, tem mais algumas, hoje em dia, tem uma empresa com cofundador negro, que é uma ótima notícia ali, mas é uma exceção, que é a Madeira Madeira de Curitiba, que também eu conto a história dele no livro, porque eu sabia que essa empresa ia chegar lá a qualquer momento, e a diversidade etária desse tipo de empresa está melhorando, Marcelo, a diversidade em vários aspectos, mas eu vejo muito empreendedor que estava, ou que foi um executivo, e está com 50, 60 anos, e está montando a sua startup. Isso certamente vai trazer um mercado muito mais interessante, muito mais inteligente, porque com todo mundo pensando igual, não dá para fazer inovação. A inovação fica muito restrita. Então, tem esse ponto interessante. Muita gente um pouco mais velha entrando no mercado das startups. E o que é que aparece muito no livro Aceleração de Negócios? O que é isso? Olha, tem algumas maneiras de acelerar o negócio. Muitas vezes, em startup, você tem alguma, um núcleo ali, que se chama, às vezes, de acelerador, ou incubador, em que uma empresa está lá, e você recebe a startup, e você tanto pode colocar dinheiro ali para incentivá-la no começo, quanto trazer know-how, é algo muito importante, porque dinheiro é uma parte, é claro, fundamental, mas trazer também conhecimento conecta pessoas, mas quando a gente fala muito de aceleração, no contexto do livro, é muito sobre o investimento. O investidor vem e fala assim, a tua empresa está aqui, validou teu negócio, e ela está crescendo em uma velocidade. Aí, Marcelo, vem o investidor e faz um cheque de 50 milhões de dólares, por exemplo, 100 milhões, e a empresa consegue para que ela faça um salto, e esse salto é especialmente feito pelo subsídio do consumo. Então, assim, cupons, por exemplo. A 99 cresceu muito desse jeito, tinha um monte de aplicativo de tax, e ela conseguiu um investimento que possibilitou que ela basicamente pagasse para as pessoas usarem. O desconto era tão grande que ela ficava no prejuízo a cada vez que alguém usasse o serviço dela. Só que quando acabou esse período de super desconto de dois meses, o cliente continuou usando, e aí veio a tal da recorrência que eu falei lá atrás, e isso foi uma mágica. Às vezes, não funciona. A pessoa fica, o investidor coloca o subsídio, quando tira esse subsídio para a aquisição de cliente, quase você paga para a pessoa realmente usar, quase não, você leva prejuízo para as pessoas virem até você, quando acaba ali, acabou o encanto, as pessoas param de usar. Tem um ponto também de empresas que ficam fazendo isso, você tem internacionalmente, a Uber é um exemplo de uma empresa que não deu lucro ainda, pelo menos, não foi anunciado o lucro da Uber. Por quê? Ela continua ali para ganhar mercado, para deixar assim, ninguém mexe aqui, continua colocando mais dinheiro em cima. Isso pode ser muito predatório, viu, no mercado, para afastar concorrentes, tem umas práticas bem agressivas, é um mercado agressivo, e aí eu te falo, Marcelo, eu fiz o livro pensando, não naquela pessoa que está lá, já sabe tudo de startup, eu acho que essa pessoa pode encontrar curiosidades dessas empresas, que ela acha que são interessantes, acho que tem personagens aqui que não estavam ainda, as pessoas não conheciam. Mas eu fiz o livro especialmente para que todo mundo possa se conectar com a nova economia, porque ela vai te afetar de alguma maneira. Se você tem um negócio, você tem uma loja de material de construção, e falar, isso não é comigo, eu tenho uma loja de material de construção. Amigo, tem gente olhando para o teu cliente, olhando para o teu produto de uma forma diferente. Então, eu fiz o livro pensando nesse público, tanto o profissional que quer se conectar e quer ir para uma empresa assim ou trabalhar com inovação, quanto a pessoa que, não é só se proteger, mas entende que hoje em dia não dá para não trabalhar nesse contexto, esse é o contexto em que vivemos. E todas as startups unicórnio são aqui da região Sudeste, Sul, é tudo nessa região que tem esse potencial econômico maior, Daniel? Marcelo, o Brasil está fervilhando a inovação. Tem algo muito, você que gosta de curiosidades, é que eu achei muito curioso a descobrir, eu falo só um pouquinho no livro disso, mas depois eu fui me aprofundando, como você tem núcleos de inovação no Brasil inteiro, comunidades, então tem a Rapadura Valley, Jerimum Valley, e é lugar trazendo muito conhecimento, assim, Uber Hub de Uberlândia, Red Foots também, que são os pés vermelhos do Paraná, é muito interessante a inovação fervilhando ali, dando oportunidade para muitas pessoas, gerando conhecimento, o primeiro time de unicórnios, que eu cito no livro, as primeiras 10, fora do eixo Rio-São Paulo, e é quase tudo São Paulo, tinha o Ibanks de Curitiba, que é a primeira unicórnio do sul do Brasil, e a Arco Educação do Nordeste. Recentemente, o Distrito, que é uma plataforma que faz um trabalho muito interessante de inteligência de dados, colocou quais são as empresas, as próximas empresas que devem virar unicórnio, e ali, nessas apostas, tem empresa de Santa Catarina, que é um estado fantástico, onde está acontecendo muita inovação, e tem empresas incríveis ali, tem empresa de Minas Gerais, e mais nenhuma do Nordeste, nenhuma do Centro-Oeste, e nenhuma do Norte. Então, ainda tem essa concentração, ainda a diversidade ali, inclusive regional, ela é muito restrita, mas aos poucos vai acontecendo. Eu acho importante olhar, além dos unicórnios, olhar para empresas médias também, que estão, essas são as que valem um bilhão ou mais, né, mas tem empresas também que já estão mudando o nosso mercado, a forma de fazer as coisas, não chegaram lá ainda, mas já são protagonistas também da inovação. E, para terminar a nossa conversa, Daniel, a gente vai sugerir o livro, obviamente, não vou contar todas as histórias, mas tem uma em particular que eu achei muito curiosa e queria que você contasse, que foi um merchandising da iFood na novela, não lembro a novela agora, mas eu queria que você contasse essa história, porque ela é genial, né, como funcionava a questão do merchandising, como uma coisa que deu errado, deu certo no final. É, a novela Dona do Pedaço, a grande luta do iFood é o seguinte, né, a história do iFood, você tem um aplicativo para pedir comida, de delivery, é algo que está rolando no mundo inteiro. E aí, você tem o iFood aqui, no Brasil, e ele vai crescendo, ele vai se sobressair, ele vai comprando os outros aplicativos. e ele ganha a guerra através das aquisições, foi comprando os concorrentes. Tem um momento, tem uma fusão ali, que é uma coisa, Corinthians e Palmeiras juntos ali, sabe, era um negócio ali, tipo Brama e Antártica, sabe, que eram os maiores inimigos, de repente, agora vocês trabalham juntos, você não tem mais que matar esse cara, agora ele é seu amiguinho. Chega um momento em que o iFood cresceu tanto, que o grande concorrente do iFood virou o telefone. O trabalho do iFood era muito mais para fazer as pessoas deixarem de pedir pelo telefone e desistirem, às vezes, de cozinhar em casa, eventualmente, para pedirem no aplicativo a comida, do que ficar lutando contra o concorrente, apesar de Rappi também, de restaurante, apesar de Uber Eats, que é uma coisa que no Brasil não teve um alcance tão grande. E aí, o que acontece é o seguinte, eles cresceram e começaram a fazer muita publicidade. E na novela Dona do Pedaço, tem um momento em que tem um merchandising, claro, ali do iFood, tem uma cena ali, aparecem as pessoas, os entregadores e tal, e duas cenas depois, a personagem da Mônica Iosi pede uma pizza por telefone. E aquilo virou meme, as pessoas começaram a brincar com aquilo na internet. E aí, até dois capítulos depois, aparece a Mônica ganhando um cupom do iFood. E naquele momento, o que acontece é o seguinte, foi o então CEO, que era o Carlos Moisés, ele olha, ele tinha chegado numa verdade internacional, ele abre o celular e viu que as pessoas estavam dando risada da empresa. E ele fala, meu Deus do céu, daí ele pega, toma um banho, vai direto para a empresa, aquela crise, todo mundo, que burrada que foi feita, o que é isso, etc. Que humilhação, viramos. Só que o mundo do meme é um mundo contra-intuitivo, né, Marcelo? deu muito certo, porque como as pessoas estavam fazendo piada, pedir por telefone que virou uma coisa anticuada. Ficou claro pelo meme que pedir por telefone era um antiquado, que o bacana e o moderno era pedir pelo aplicativo. Então, no fim das contas, a avaliação é que a GAF foi um golaço para a empresa e ajudou a consolidar isso, do tipo, pizza não se pede por telefone, pizza se pede por aplicativo. Muito legal. Olha, a minha sugestão aqui da ideia ao bilhão, o livro do Daniel Bergamasco, ele disse que não vai fazer outro, mas vai fazer sim. Ele vai fazer o do Rapadura Vale, tenho certeza. Muito legal a leitura, as histórias geniais e dá uma vontade de ter uma ideia de um bilhão, Daniel, quando eu tiver uma, vou te chamar para sócio. Fiquei com uma vontade de ter uma ideia que vale um bilhão que você não imagina. Olha, mas sabe que eu tiro dessa, eu também sempre tive muito essa vontade, aí continuo tendo, mas o que o livro mostra é o seguinte, a ideia por si só, ela tem um valor, os empreendedores falam, a ideia não vale nada, o que vale a execução, também não acho que é por aí, a ideia do e-banks é uma coisa simples ali, de pegar o boleto bancário e fazer disso um modelo de negócio que no exterior ninguém entende. Leiam o livro, ele está contadinho, eu acho a história do e-banks incrível também, mas tem prática de gestão que é isso que faz a tua ideia e mais longe, é prática de gestão e modelo de negócio, método ali para implantar negócio e aí, gente, estamos vivendo uma nova revolução industrial, mudou, mudou, assim, momento agora, essa revolução digital, ela tem um jeito diferente de pensar também e nem tudo vale dinheiro, tem jeito de contratar, tem jeito de treinar, tem jeito de lidar com a própria equipe que não tem a ver apenas com colocar tecnologia para dentro da empresa. Então, é isso, para mim foi um prazer aprender muito sobre isso e entender que ideia vale muito, mas ela precisa vir acompanhada ali de informação do que está acontecendo. Esse povo lê muito, esses empreendedores leem demais, eles estão sempre com o livro na mão, sempre indicando um livro bom. Então, eu vou fazer isso, já vou começar com essa parte. Ah, muito bom. Já estou indicando o livro bom aqui. Agora só falta a ideia e o bilhão. Da ideia ao bilhão, Daniel, muito obrigado, adorei conversar com você. Você é uma pessoa que sempre ouvi jornalistas trabalhar com você, falando super bem do seu trabalho, de você como repórter, como editor. Então, foi um prazer conhecê-lo aqui nesse papo. Muito obrigado, viu? Bom, eu sempre fui seu leitor e eu vi isso de você e realmente me honra muito. Muito obrigado. Obrigado para quem assistiu. E o Olá Curiosos adora uma inovação. Então, agora nós vamos estrear um quadro novo de um colaborador já tradicional aqui no programa, o Marcelo Abud. O Marcelo Abud sempre contou histórias do rádio, histórias antigas, mas agora partimos para a inovação. Agora, toda semana, o Marcelo Abud vem contando o que há de melhor e de mais novo no mundo do podcast. É isso, vamos lá. Estreia do quadro novo com o Marcelo Abud. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.